Tá na hora de você abrir o olho, hein? Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui hoje pra fazer maquiagem olhos pequenos orientais E esse foi o meu tema Já fiz loiras, já fiz morenas, já fiz negras, já fiz ruivas, já fiz ruivas Agora eu vou fazer as orientais Então vamos lá, dicas para olhos caídos e olhos pequenos Se você tem o olho pequeno, fechadinho Você precisa abrir esse olho Então o que você tem que fazer? Lápis branco dentro do olho Você pode colocar quanta sombra você quiser do lado de fora Mas o lápis branco é uma das pouquíssimas coisas Isso não é a única coisa que vai deixar o seu olho realmente aberto Grande Se você tem pouca pálpebra móvel Você tem que trabalhar com o espaço que você tem Não adianta você querer colocar 50 cores Porque você não vai conseguir trabalhar isso tudo Se você tem a pálpebra móvel pequena Você tem que usar duas ou três cores De preferência duas na pálpebra e uma embaixo Então uma só ou duas ou três no máximo Se você quiser mais colorido, você coloca duas na pálpebra E uma na pálpebra superior e outra na inferior Agora se você tem o olho caído, esse canto aqui O negócio é o seguinte É você escurecer o canto interno e clarear o canto externo Ou seja, aqui no meu caso está o contrário Está o roxo opaco na ponta e o verde água cintilante metálico dentro Faria o contrário Colocaria o roxo, preto escuro Mais escuro O opaco aqui dentro E o verde água metálico aqui fora Ou seja, você tem que trazer a luz Tem que jogar para fora a parte que está caída Para levantar Entenderam? Então vamos começar Pincel de sombra Na minha paleta 120 Eu vou nesse daqui Vocês viram? É um verde água cintilante Ultra forte E eu vou aplicar ele até dois terços da minha pálpebra Deixando o cantinho livre, ok? Acompanhando sempre a sua pálpebra móvel Você não vai sair da sua pálpebra Porque quando tem olho pequeno Não vai fazer aquela coisa até aqui em cima Então acompanha a sua pálpebra Dá para você se divertir Dá para você colocar cor Mas não precisa fazer esse olhar Porque eu tenho a pálpebra grande Então eu vou ter que acompanhar Mas vocês façam somente onde está a sua pálpebra, ok? Já passei o verde água cintilante Agora eu venho com outro pincel E venho nesse roxo aqui, ó Ele é mate, ele é opaco E vou aplicar esse roxo no cantinho Trazendo ele até o meio do olho Tá feito Lembrando, se você tem o olho caído Você tem que inverter O verde vem para cá E o roxo vem para cá Ou seja, você vai começar com o roxo até o meio Até dois terços E vai deixar o verde metálico para o canto Trazendo até aqui Aí o que você vai fazer? Você vai esconder esse canto que é levantado E vai abrir esse canto que é caído, ok? Feito isso, eu vou continuar no pincel de sombra roxa Vou pegar na pontinha e vou fazer a linha toda de baixo Conecto e faço tudo Feito Agora eu venho com o pincel sujo E vou fazer ponto de luz Se você tiver o olho caído É a mesma coisa na parte de baixo Você vai passar todo o verde cintilante aqui embaixo Você vai colocar o roxo só no cantinho Entendeu? Até aqui, ó Um terço Esses outros dois terços Ficam guardadinhos Tá ok? Para abrir o olho Nada como com o lápis branco Então vocês vão caprichar Brancão mesmo Se você não gosta de lápis branco Tenta procurar um lápis bege, claro Mas o branco é o que abre, ok? Caprichando Viram como abre? Então, pessoal O meu olho tá pronto Eu não vou fazer highlight Porque eu não tenho espaço Pra fazer isso E nem é legal Se você quiser Você coloca esse daqui Aqui, ó Esse daqui Mas bem de levezinho Aqui, ó Só pra dar um brilho Não é pra deixar branco Tá bom? Só pra trazer a luz Para a sua sobrancelha Bem Agora eu vou fazer a minha base Meu corretivo E a minha máscara E volto logo, ok? Então, pessoal Minha base, minha corretiva E minha máscara Estão feitos Agora eu vou para o meu pó E vou fazer No rosto todo Bem, pessoal Agora eu vou pro meu blush E como eu tô pensando Nas orientais Eu vou fazer um blush Diferente Eu vou usar Esse rosa aqui Da minha paleta De 28 blush Vou pegar muito pouco Porque esse blush É super forte Tira o excesso E vou trabalhar O cheixa Pra cima O meu blush Tá pronto Eu fiz um blush Bonequinha Fofinho Passei aqui Nada na testa E um pouquinho Só pra não ficar Vermelho, tá bom? Pra boca Eu vou usar Ultra Color Rich Da Avon Em amêndoa Que é um cor de boca Tá ok? Então, pessoal Esse batom É muito bom Ele é um cor de boca Muito E ele deixa a boca Super hidratada Enfim Eu amo Esse batom É meu batom nova Dá pra ver Que tá no final Porque eu uso ele direto Uso em mim Principalmente Então é isso, pessoal Esse é o meu look De orientais O meu look Pra quem tem olhos pequenos Dei dicas Pra quem tem olhos caídos Tá ok? Fiquem ligadinhos Não se esqueçam de inverter As coisas Como eu falei com vocês Pra me encontrar Vocês podem procurar No www.maiconareias.blogspot.com Ou no twitter www.twitter.com Barra green Underline Nial Ok? Um beijo E um beijo Jacki And Jane See them Moving To the baseline Falcon On time Electro Electro Make your hevi Open Your life Feel it Feel it O que é isso?